Música Parte de defesa, lei a informação que a gente vai dar o início do SEO, não vai desconfiar o deslocamento de Rai Lior, mas que o Tribunal aplica o termo identidade e residência. A gente vai dar o conhecimento de Rai Lior, mas que tem regras, a medida de equação que aplica vai a Arquidu-Sira, e a gente lembra do acontecimento, que é o momento que acontecia fulano, e com certeza Arquidu-Sira, o Tribunal aplica a medida de equação que vai a Arquidu-Sira, que mantém o tiro ou a presenção priorica vai a Arquidu-Sira. E a medida de equação que o Tribunal aplica vai a Arquidu-Sira, é significado que a Arquidu-Sira vai a língua, não vai a língua quando é um assunto urgente de Rai Lior, mas que tem que ir ao conhecimento do Tribunal. A gente vai dar a licença de Rai Lior, a gente vai apresentar a polícia, se a gente vai a língua, que a gente vai a língua, mas que tem que cumprir as regras, mas que o Tribunal aplica vai a Arquidu-Sira. Enquanto não parte da coifa comentário, quando a Bahun se fazia se refere, também a partir da parte competente de Sira, na autoridade de segurança e ponto de entrada, tem que ter medida de equação que o Tribunal for Arquidu-Sira. O Dr. Faila-Sira? O Dr. Faila-Sira, quando a Arquidu-Sira desloca, o Dr. Faila-Sira ia na dados, ia no sistema ainda, que controla o ADN, para depois, o Dr. Faila-Sira ia conhecimento. Quando a Arquidu-Sira não ia, neste momento, o Dr. Faila-Sira vai a língua também, e o processo crime ia a surgir. Mas não sabemos que o Dr. Faila-Sira não ia, mas não tinha mecanismo, se parte da imigração, e tinha imigração, mas que ia ao aeroporto, se ia ao aeroporto, e com certeza tinha a polícia ou a imigração no aeroporto, não ia controlar. Mas agora, mas é a defesa, mas que não é a defesa, é a defesa, só que foi a senção ilegal, e ao momento, ia ao Tribunal. Antes, no Tribunal Distrital dele, aplica a TIR, na apresentação periódica, barguido na insia, inclui, arguido e se onerásic, nebe comete caso, tentativa ao mecido, haçur o membro, persaudar a Ansetia-Rate, Terate e a Vila Verde. Ilar Guzmão, Tomé da Silva, Jemén. Ilar Guzmão, Jemén. Ilar Guzmão,